É só você olhar pra cara, que você vê logo que esse sujeito é um cabra de bem. Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente, fazer de Fernando Henrique nosso presidente. Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente, o Brasil precisa muito da força da gente. Levanta a mão, levanta a mão, o Brasil precisa muito de você. Levanta a mão, levanta a mão, Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer. Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente, o Brasil precisa muito da força da gente. Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente, fazer de Fernando Henrique nosso presidente. Levanta a mão, levanta a mão, o Brasil precisa muito de você. Levanta a mão, levanta a mão, Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer. Levanta a mão, levanta a mão, o Brasil precisa muito de você. Levanta a mão, levanta a mão, Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer. Levanta a mão, 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 Legenda Adriana Zanotto